Qual é, perica? Beleza? Acabando, tá? De boa! É isso que a Adri esbrigou lá na fazenda. Aí, por que isso tá sério, né? Aí, se me perguntar, ela diz que a mesma que não brigou, que tá ganhando a briga. Foi, mãe, olha, que não tirou, que não tirou a bola da briga. Aí, aham, foi. Ela vai dizer mesmo que ela tava brigando lá. Pergou que ia dar uns pau nela. Ela ia dizer mesmo, ah, foi, pergou que deu me bater a arma lá no seu chão. Mas, com certeza. Um murro no rumro. Ou na bunda aqui, é carnúvia. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Viu, velho? A gente está subindo aqui. Viu, velho? Para ali para pegar. Tu encostou na comercial e não pegou o remédio. Comercial e pegou o remédio? É, na comercial Santos, pegou o remédio da Monique. Verônica comprou e mandou entregado na mão dele. Vai pegar ou vai pegar? Vai pegar. Vai pegar o remédio da Monique. Vai pegar a mão dele. Atravessa a rua assim, meu Deus. A gente está atravessando a sala em casa. Viçam o remédio da Monique. Viu, vai pegar o remédio da Monique. E não vai pegar. Qual é a tona de remédio. Tão treio, então, é só gore. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Não se esqueça de, se você não é inscrito no canal, inscrito ainda, inscreva-se, beleza? Pra tá ajudando aí no canal, deixe seu like, é importante, ajuda demais aqui Lindo, lindo, só que é marca, 150 reais não, merece, mas 150 reais não Aí não, aí fugi dos meus costumes, não, lindo, tá, como é, acho que é lilica, piririca, silirica, sei lá Só porque é uma marca, entendeu? Mas é lindo, 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 é um macacãozinho amarelinho, lindo, lindo Aí, isso, 150 não, 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 nem, nem, demais, certo, não, 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 não Esse aqui, 50 e oito parece, me livriu pra duas vezes 58 é isso mesmo, duas vezes Oxe, Maria Maria é linda Eu ia mandar uma foto pra você ver, mas tá essa internet, né Pra ver, né? Pra ver se tu acha bonito mesmo. Pra ver, eu acho bonito e não acho. É igual as roupas de neném. Tu vai comprar um tanto, eu vou comprar um tanto. Porque nossa roupa que eu acho bonito, tu não acha. As que tu acha bonito, pega. E as que eu acho bonito, eu pego. Pronto. Ó, quando você nascer, que vai já andando, vai comprar um fioide de coelho pra você. Um pintinho. Pra você criar um pintinho. Agora, se crescer, depois quiser comer, com tu e ele, depois desse costume. É. Seu pai não pode ver um pinto, meu filho, que ia dar toa pra ele matar o bichinho. Tá? Um pai vai comprar um fioide de pinto, pra criar fioide de pinto. Um criança. Um saco. Um pacote, uma caixa de uva na farmácia. Um pacote de uva na farmácia. Vinte e oito reais, com cinquenta uva. Em cima da máscara. Tá, não tá caro ou não? Em cima da máscara? Não. Ó, um pacote de máscara. É de cinquenta unitários, vinte e oito reais. Tá caro? De máscara ou de uva? De máscara, de máscara. É porque eu tropei o mundo. Eu achei caro. Tá caro de satanhas? Uhum. Eu vou falar com o Dai pra ver se lá tem... Não, acho que tem que ter. Não, eu quero pra ele carregar comigo no carro. Entendeu? Não, mas no carro não precisa. Não, amor. Eu não vim pra rua agora. Eu tô sem máscara. Entendeu? Pronto. Entendeu? Eu deixo aqui no carro. Entendeu? Mas aí tu pode usar de pano. Ah, sim. Entendeu? Porque é pouco tempo que tu entra no carro. Porque lá no trabalho ela disse que já vai trazer olho, né? É, mas sabe, né? Vai trazer olho. Duos ramos depois. Eu tô acontecendo com o meu café. Mas vou... Vou dar uma boa mania pra chegar lá. Só ver que o sinal tá fechado fica buzando. Só ver que o cara vai pegar o carro e isso... Uma cabecinha. Não é? Não é? É uma pressa. É peixe pra um que morre. Não é a pressa. Não é? Agora... Os povos me perguntam aí. Tá com quantos meses foram aí? Eu falo com 16 semanas. Aí os povos ficam assim. 16 semanas. Como que tem aqui? Olha aí. Não me fala de 16 semanas não. Que tu tá me xingando toda. Me fala logo o mês que tá. A ideia de comprar um kit de cuequinha único. Assunta. Daí que sabe o que eu comprei. Aí quando eu abri. O kit de cuequinha. Que isso é assunta. No kit de cuequinha. É, mas é assim. Eu também não sei o que morrer na vida não. Trabalhou, trabalhou tanto. Nenhuma bicicleta a senhora não tem. Senhor. Tá muito aquela mãe. Meu Deus. Enxerga o que você faz igual a voz. Jogou o sófim curto ó. Casamento. Nada. Se manda. Aí você falou só quem se assa toda. Tá. É mulher prena de Marbona viu. Menina. Eu que to falar disso mano. Eu estou gestante. É. Elas estão prena aí. Estou gestante. Por isso que o pessoal aí tá. Fazendo esses. Erros. Esses vídeos aí. Pois é. Pra ver se acaba com a metade do povo. Pode ser não. Ela? Hum? Ela foi vovô. Não. Uma. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, quem ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sino das notificações, ajuda demais aqui o nosso canal, certo? Fortaleça aí, desde já. Que Deus abençoe cada um de vocês. Compartilhe com mais cinco amigos aí. E foi isso. É nóis. Até o próximo vídeo. Deixe sua sugestão.